Quando eu não puder pisar Junto com meu sambar O meu anel de bamba Entrego a quem mereça ousar Quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Beba meu corpo Junto com meu sambar O meu anel de bamba Entrego a quem mereça ousar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo Ganhando mais Um carnaval Mas antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final Não deixo o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O samba pra gente sambar Quando eu não puder Quando eu não puder pisar Quando as minhas pernas não puderem aguentar Viva meu corpo Junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça ousar Eu vou ficar No meio do povo espiando No meio do povo espiando A mangueira perdendo Ganhando Mais um carnaval Mas antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final Mas antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O samba pra gente sambar No meio do povo espiando A mangueira perdendo No meio do povo espiando Não deixe o samba No meio do povo espiando No meio do povo espiando Não deixe o samba O samba morrer Samba, zamba, 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 zamba. O samba é pra gente samba.